A carreira de cientista de dados está em alta e ainda há muito espaço para novos profissionais. O portal Convergência Digital está com um especial sobre o tema reunindo diversas entrevistas e matérias para mostrar um pouco desse universo. O convidado de hoje é Sandor Caetano, cientista-chefe do iFoot. Muito obrigada, Sandor, por conceder a entrevista. Obrigado a você pelo convite. Vamos começar um pouquinho para você contar a sua carreira. Quando você começou? Você sempre quis ser cientista de dados? Como você chegou e construiu a sua profissão, a sua carreira até agora? A gente vai ter que voltar bastante tempo no passado. Eu comecei por um caminho um pouco diferente. Eu comecei a cursar economia perto dos anos 2000, porque eu queria ser operador de mercado financeiro. Eu queria trabalhar com ações. Eu queria trabalhar com o mercado financeiro. Só que eu entrei nesse mercado bem na época que foi a mudança do pregão físico para o pregão eletrônico. Então, os traders ficavam no telefone antes fazendo negociações. Isso mudou para computador. Só abriu uma oportunidade para o pessoal começar a usar mais o computador para fazer as operações. Então, tinha muito mais programação envolvida com isso. Comecei a fazer estágio na área e agora, se você quiser virar um trader, você vai ter que aprender a programar. Então, o mercado já estava tudo invadido por engenheiros, pessoas da computação, da engenharia. E eu acabei entrando nessa, vamos aprender a programar, porque eu quero ser trader. Fiz estágio por alguns anos em banco, desenvolvi bastante nessa parte de programação. Bom, desisti, não era para mim. Fui trabalhar como consultor econômico, mas eu era um dos poucos que sabia programar. Eu adquiri essa habilidade nesses estágios e tal, e eu continuei usando isso. Ao longo do tempo, e eu trabalhei numa consultoria, que ela trabalhava muito com econometria e microeconomia aplicada, a trilha dos jogos e por aí vai, a gente fazia muita projeção para empresas grandes, a gente fazia muito, trabalhava muito com marketing e modelos relacionados a marketing mix. E a gente foi meio que passando por essa evolução. Então, tinha um econometrista, que é aquele cara mais rigoroso, mais acadêmico, e ele começou cada vez mais a migrar para essa parte mais computacional, mais pragmática, que tem a ver com a ciência dos dados hoje. Então, eu fui passando, eu acabei dando a sorte de evoluir junto com essa profissão. Você tinha uma situação bem mais rigorosa, bem mais acadêmica, e ela foi virando cada vez mais computacional, tanto que a própria consultoria era uma consultoria econômica. a gente teve que começar a contratar diversos profissionais diferentes, então, pessoal de front, pessoal de back-end, pessoal de banco de dados, e compor um time mais misto, mais multifuncional, capaz de atacar esses problemas. Ao mesmo tempo, você sai de uma situação onde as bases de dados cabiam dentro de um Excel, e que você conseguia fazer tudo lá dentro, para uma situação onde você precisa usar outras técnicas para poder aguentar um volume gigantesco de dados, o Big Data, afinal das contas. Então, eu passei por isso, fiquei 10 anos trabalhando nessa consultoria. Lá para 2016, eu entrei no Nubank, fiquei 3 anos no Nubank, ajudei a montar a área de ciência de dados lá dentro do Nubank, um período fantástico lá. Aí eu consegui juntar toda essa parte da consultoria, da econometria, da economia, em uma empresa de tecnologia. A gente conseguiu juntar tudo isso, evoluir bastante lá dentro, principalmente nessa parte tecnológica. E aí, agora, no comecinho do ano passado, em 2019, eu entrei no iFood. E aí o iFood, empresa de tecnologia, já nasceu nesse meio. Diversas oportunidades para atacar problemas similares ao que eu atacava anos atrás, só que num volume, numa frequência, num ritmo muito diferente. O que eu acho interessante é que você, diferente de alguns entrevistados já que eu fiz para esse especial, você começa pela área de negócios e depois você vai para a tecnologia. Como que é fazer esse caminho, entre aspas, inverso? Eu não recomendo. Eu não sei, é uma boa pergunta. Para mim, acabou sendo natural isso. Então, sempre que eu aparecia um problema para mim, eu falava, como é que eu vou conseguir resolver? Isso deu uma vez por todas. Como é que eu vou construir algo que resolve esse problema? Então, acho que eu já tinha meio que esse mindset. E isso me ajudou muito na minha carreira. Porque eu sempre conseguia olhar as coisas por um outro ângulo. Falei, não, pera. Eu entendo que a gente precisa fazer A, B e C, ótimo. Mas, olha, e se a gente construir isso aqui, que vai fazer A, B e C para sempre? E aí a gente consegue evoluir. Isso ajudou bastante. Então, de fato, foi o caminho inverso. E que tipo de formação? E aí, porque eu imagino que você tem toda essa visão de negócios, de entender até no meio da construção, onde que você quer chegar com aquilo, o tipo de análise, o tipo de dados. Mas você tem uma parte técnica muito forte para ser um cientista de dados, ou um engenheiro de dados. Que tipo de formação você foi buscar? Você foi buscar em cursos livres? Você foi buscar em faculdades? Como que você construiu isso? Para unir todas essas peças do quebra-cabeça? Na economia, existe uma matéria específica, que é a econometria, um pedaço da economia que é chamado de econometria, que lida muito com séries temporais. É muito ligado. É estatística também. Então, o economista tem um pouco desse background. Ele consegue operar muito em questões de causalidade, em questões de série temporal. Então, precisa fazer uma projeção. Ah, quanto é que tal empresa vai vender? Ou quantos pedidos o iFood vai ter ao longo do tempo? E por aí vai. Então, isso já vem meio que no background do economista. O que eu precisei correr atrás? Aprender a fazer diversos cursos. E aí não tem muito jeito, pelo menos na minha cabeça. Você tem que ir atrás de cursos específicos de programação. Então, há muito tempo atrás R, Python. Você vai atrás de cursos online. Essas plataformas. Tem várias plataformas de curso online. Hoje que você consegue fazer esses cursos, tirar suas certificações. Depois você começa a ir até para o lado um pouco mais avançado. Começa a olhar para os algoritmos de machine learning especificamente. Então, tá bom. Eu entendo de série temporal. Eu entendo um pouco de causalidade. Mas o que o pessoal está fazendo agora em competições, por exemplo? Você vai para um keg. Olha o que o pessoal está fazendo lá. Você começa a acompanhar os algoritmos mais novos. Toda a parte de deep learning que surgiu há alguns anos atrás. E como é que isso tem evoluído. Agora a parte de reinforcement learning e por aí vai. Então, é constante aprendizado. E hoje o melhor lugar que tem são esses cursos online. Que é rápido. Eles são dinâmicos. E eles têm expressão específicos. Então, você mesmo consegue moldar aquilo que você precisa para conseguir evoluir na sua carreira. E como você falou, a tecnologia está constante em evolução. Então, a gente falou de machine learning, deep learning. Agora você tem que colocar tudo isso junto com inteligência artificial. Então, quer dizer, é tudo muito dinâmico ainda. Ainda não, né? Acho que vai ser para sempre, né? Falando um pouquinho do iFood. Como que é a área de cientista de dados? É uma área? Quantos profissionais? Vocês têm uma divisão de engenheiro e cientista? Conta um pouquinho. Acho que é mais fácil a gente olhar sobre um guarda-chuva só que nós chamamos de AI lá dentro. E essa área de AI tem mais de 150 profissionais. E eles estão divididos em quatro profissões. Nós temos os engenheiros de dados. E eles são responsáveis pelas plataformas. Então, plataforma de dados, data lake. Tudo aquilo... Imagina que o iFood tem vários serviços rodando. Então, o serviço para cuidar do entregador. O serviço para cuidar do restaurante. Um serviço para cuidar do cliente. O front-end do cliente. Aquilo que vai aparecer para o cliente. A parte de marketing e por aí vai. Imagina que são vários silos. Vários serviços. O engenheiro de dados, a responsabilidade dele é pegar o dado de cada um desses silos e entregar em um lugar só, de um jeito só, da mesma forma, para todo mundo do jeito mais rápido possível. Do jeito mais eficiente, mais rápido, mais seguro possível. Então, ele é o que carrega essa estrutura. O engenheiro de dados. Nós temos o engenheiro de machine learning, que ele também tem bastante essa pegada de engenharia. Mas a ideia dele é como é que eu consigo colocar vários modelos nessa plataforma de machine learning e servir elas para o mundo. Então, eu tenho o dado que passa pela plataforma. O cientista de dados escreve o modelo e o engenheiro de machine learning faz com que esse modelo funcione em escala. Então, o que eu brinco bastante é o seguinte. O iFood, ele tem uma quantidade grande de pedidos. Eles são concentrados em almoço e janta. Mas se você pegar, por exemplo, um sábado à noite chuvoso, ele vira uma Black Friday para a gente de repente. Então, como é que eu consigo servir todas as previsões desses modelos? Estou todo mundo acessando o app e falando, me dá comida. O que eu vou colocar para esse cliente o mais rápido possível é o trabalho da plataforma de machine learning. Isso tem que aguentar, isso tem que escalar, isso tem que ser rápido e eficiente. O cientista de dados, ele está muito olhando para o que está acontecendo no negócio e ele vai criar um modelo, um algoritmo inteligente para automatizar uma decisão tática. Que lista que eu mostro para você no aplicativo? Quem é que é o entregador ou qual que é a rota mais eficiente para o entregador fazer? O analista de dados, que é o último componente desse grupo, ele é aquele que está mais próximo do negócio, ele vive o dia a dia do negócio e ele está lá tentando entender os problemas de negócio, tentando traduzir esses problemas, encontrar nos dados respostas para esse problema e às vezes até alinhar com o cientista de dados com a forma mais eficiente de a gente aplicar um modelo na vida real. Então, esses grupos trabalham muito próximos uns dos outros, grupos até mistos de profissionais. Parece muito dinâmico, né? E uma coisa que você falou interessante é que um dia chuvoso vira uma Black Friday. Vocês conseguem já antever isso? E aí, eu imagino, não sei se vocês fazem cruzamento de dados de previsão, de plataformas de previsão de tempo, de alguma... Como que isso funciona na prática? É exatamente assim, né? Então, a gente tem uma parte aqui que está olhando para quantos pedidos a gente vai ter no futuro, né? Ou quantos pedidos estamos prevendo que teremos no futuro. Isso leva em consideração diversos fatores, diversas variáveis, como, por exemplo, a previsão do tempo. Você mesmo deve saber que a previsão do tempo vai chover hoje. Então, não é que eu consigo dar um mês de previsão, mas a gente consegue ter, com alguns dias, uma boa estimativa. Isso também leva em consideração quantos entregadores estarão disponíveis em uma determinada data. Então, sei lá, domingo chuvoso. Pô, é bem provável que eu tenha menos pessoas disponíveis para fazer entrega. Então, eu estou sempre tentando equilibrar esses dois mercados, né? Para poder dar para o meu cliente o melhor serviço possível, né? Entendi. Hoje você falou que tem um time grande, né? Como que você enxerga a carreira de quem quer emigrar para ser cientista de dados? Ou quem está começando, ou quem já trabalha na área de tecnologia, ou outras áreas e quer entrar nisso? Bom, o vaga é o que mais tem. Essa é a parte boa. A maior notícia é que os requerimentos são altos, né? Então, o que eu preciso para me tornar um cientista de dados, um engenheiro de dados, um machine learning? Essa é uma profissão que tem mudado muito no tempo, né? E a gente fala muito no iFood, somos todos engenheiros, né? Então, cada dia que passa, a gente tem visto uma migração dessa profissão para o lado da engenharia de software. Cada dia que passa, isso tem ficado cada vez mais claro para nós. Então, antes, quando você olhava, ah, o cientista é aquele PHD, que trabalhou não sei quantos anos fazendo pesquisa sobre um algoritmo específico. Legal, a gente gosta de você também. Mas você consegue sentar aqui com o pessoal de negócios, entender o problema deles, entendendo esse problema, ir na academia, buscar uma ferramenta, estado da arte e, principal, implementar isso para funcionar em escala. Essa solução maravilhosa que você me trouxe vai funcionar em uma Black Friday, entendeu? Então, a gente tem visto muito isso. Então, às vezes, a gente dá muito mais peso, muito mais valor para alguém que consegue sentar e terá. Tem a resiliência de sentar e ver o negócio crescer ao longo do tempo, testar, implementar o algoritmo, ver o algoritmo falhar em produção, arrumar essas coisas do que alguém que vem com um background muito pesado da academia. A gente tenta sempre manter um equilíbrio, porque é importante ter dos dois, mas a gente tem visto essa migração. Então, às vezes, eu converso com o pessoal da estatística, até da economia. Pô, como é que eu entro nessa? Aprenda a programar, já. É, aprender a programar é fundamental, né? Mas ser multifacetários e ter essa visão do negócio, eu também tenho escutado que é essencial, porque você tem que saber onde você quer chegar e o problema que você tem que solucionar e, mais do que isso, a agilidade que você precisa para resolver, né? Exato. Essa parte do negócio é super interessante de analisar. Me perguntaram isso recentemente e eu acho que você, como profissional, você tem que ter a capacidade de aprender rápido, né? Por que que acontece? A gente trabalha com uma tecnologia que ela é disruptiva para o meio de trabalho. Você está tentando aplicar um negócio novo que nunca foi assim, né? Num grupo de clientes, essas coisas vão mudar. Então, às vezes, você pode ter um conhecimento de negócio, mas eu tenho certeza que ele vai mudar ao longo do tempo. O quão bem você consegue implementar essas coisas, testar, a fazê-las evoluir e aprender com elas, às vezes, é mais importante do que um... Ah, eu trabalhei 10 anos com, sei lá, antifraude, por exemplo. Não. Você consegue aprender rápido e iterar em cima dos seus algoritmos e olhar para o dado e tomar essa decisão? Sim, ótimo. Então, essa é o skill que queremos. O que é o skill 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 que é o skill? Obrigado.